Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao canal Daiane Oficial. E no vídeo de hoje vamos fazer juntos um kit para banheiro com recicláveis. Vou utilizar materiais que eu tenho certeza que você já jogou no lixo e vamos transformá-lo em luxo. Vocês vão ficar chocados! Vamos para o vídeo? Galera, o kit de banheiro que eu vou fazer terá cinco peças. E para isso eu vou utilizar um copo acrílico, desses que a gente ganha de brindes em festas e eventos que a gente nunca sabe o que fazer. Um pote plástico de maionese. Um pote de creme com válvula. Esse daqui é da marca Boticário. E da mesma marca, um pote de vidro desse creme aqui, que muita gente conhece. O primeiro passo, eu vou aplicar primer em todas as peças. Vou colocar um pouquinho aqui em uma tampinha para ficar mais fácil. E com o auxílio de um pedacinho de espuma, eu vou passar em todos os recipientes. Para aplicar o primer, é só ir dando umas batidinhas com a espuma. Não tem segredo nenhum. E esses primer aqui, pessoal, eles vendem em spray também, tá? Que é mais fácil de aplicar. Mas como eu não tenho, vou utilizar esse daqui mesmo. O primer, ele é muito importante para a tinta depois não soltar. Já que essas peças vão ficar no banheiro e lá tem muita umidade. Meus amores, se vocês estiverem gostando desse vídeo, já deixa aquele like aí. Se inscreve no canal e também ative o sininho de notificação. Porque só assim vocês conseguem receber o nosso conteúdo em primeira mão, tá? Porque tudo que eu postar aqui, o YouTube vai enviar uma notificação para vocês verem o vídeo de cada projeto incrível que a gente fizer aqui. Espera secar a primeira demão. Esse primer, ele seca muito rápido ao toque. E eu vou aplicar uma segunda demão. Porque como eu falei, esses objetos, eles vão ficar em um local úmido. Então eu não quero de jeito nenhum que depois a tinta solte. Feito isso e após a secagem, vamos pintar. E pra isso, vou utilizar tinta spray pra uso geral na cor preto fosco e cobre metálico. Tinta spray pra uso geral na cor preto fosco. Vou aproveitar e pintar um puxador velho que eu tenho aqui, pois vou precisar dele. Após a secagem, nas peças de cor preta, vou borrifar um pouco de tinta cobre. Bem de leve, só para respingar mesmo. Após a secagem de todas as peças, o efeito que fica é esse degradê. Eu acho muito bonito. Como vocês viram também, eu pintei um puxador velho que eu tinha aqui, pra colocar em uma das tampas. E pra colar, eu vou utilizar cola instantânea. E agora eu vou começar a montar o meu kit. Nesse recipiente, eu vou colocar o sabonete líquido. Aqui, o algodão. No copinho, pastas e escovas de dente. Naquele pote de vidro que ficou lindo, eu amei, vamos colocar cotonetes. E para finalizar a tampa, que era desse pote de vidro, eu vou colocar o sabonete. Esses redondinhos aqui, pessoal, ele coube certinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Encaixou perfeitamente. Parece que foi feito pra isso. E prontinho. Esse é o nosso kit de banheiro. E aí, meus amores? Vocês gostaram dessa transformação com materiais recicláveis? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de curtir esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Pois isso é muito importante pra nos ajudar a crescer e a trazer vários conteúdos legais como esse por aqui. E eu vou deixar aqui na tela final mais dois projetos incríveis para vocês conferirem. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.